Então, nesse processo, 504-6512, depoimento do senhor Agenor Franklin Marcos Galientes Medeiros, continuidade, e com a palavra agora, o seu próprio defensor. Pela defesa de Agenor Medeiros. Senhor Agenor, quando o senhor falou do pagamento dos 36 milhões de vantagens indevidas no contrato da Renest, o senhor disse que havia vantagens indevidas pelo PP e que o senhor foi apresentado ao senhor Alberto Youssef pelo senhor Márcio Farias e que depois o senhor apresentou ao senhor Alberto Youssef a pessoa que cuidava disso. O senhor poderia esclarecer quem é essa pessoa e cuidava disso o quê? Olha, nessa época, quem cuidava disso, existe uma área na empresa que é justamente a área que trabalha nessa parte de vantagens indevidas. Essa área é uma área chamada controladoria, onde doações a partidos, até de forma oficial, acho que sai da presidente, vai para o diretor financeiro e vai para o gerente dessa área. Então, nessa época, o gerente dessa área era o Matheus Coutinho, nessa época da Renest, no caso do PP e PSB. Isso 2010, campanha 2010. Muito bem. O senhor era o responsável por essa área de controladoria ou ela tinha uma pessoa responsável? Não, não tinha uma responsável, tinha um gerente de controladoria. Que era o Matheus Coutinho, o senhor já falou isso. E aí ele se reportava a quem? Ele se reportava ao diretor financeiro que, por sua vez, se reportava ao presidente da empresa. Quem era o diretor financeiro? Diretor financeiro da época, Sérgio Pinheiro. Além do Matheus Coutinho, havia outras pessoas que trabalhavam nessa área de controladoria? Existia um grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Que eram? O senhor se lembra de alguns nomes? Naquela época, Zé Ricardo Gregori, tinha Roberto Cunha, tinha Alexandre Portela, quem mais? Lembrei aí já de três, né? E mais alguns outros lá que eu não me lembro. Foi essa área de controladoria que fez os pagamentos das vantagens indevidas ao PSB também? Foi, ela cuidava dessa parte, dessa área. O senhor disse que foi pagamentos de fornecedores de campanha. Fornecedores de campanha, gráficas e outras coisas mais. Eventualmente, Matheus me mostrava, prestava conta desses valores. Presidente, pelo menos desses aí, chegava e mostrava. Certo. E isso foi feito via doação oficial ou era um pagamento? Um pagamento a fornecedores. Sem qualquer tipo de registro de doação oficial? Aí eu não tenho conhecimento. Perfeito. Doações oficiais, partidos, eu não tinha controle nenhum, zero. Quem que controlava a questão de doações para partidos políticos? Isso foi a presidência da empresa. O senhor Léo Pinheiro. Muito bem. Aí o senhor falou de 16 milhões de vantagens indevidas para o PT. Para o PT. Quem cuidou disso? O PT era dado um tratamento diferenciado. Por quê? Justamente por ser um partido que tinha, eu digo, maiores valores envolvidos. Esses partidos que foram citados aí, eu tenho pouco conhecimento de que eles tenham tido muitos valores envolvidos. PSB, PP. Agora o PT tinha. Tinha, porque era sabido por todos, que alguns outros contratos tinham valores assim, porque eu não sei exatamente quais e não posso afirmar. Quem cuidou do pagamento desses 16 milhões? Quem controlou isso? Quem controlava a Léo. O caixa único do PT era controlado por Léo. Certo. E quem operacionalizou, o senhor tem conhecimento? Quem operacionalizava essa área de controladoria. Essa área de controladoria. O senhor mencionou que além das vantagens indevidas nessa obra de René Estre, Repara, havia em outras obras para o PT, havia então a formação de um caixa geral de propinas para o PT? Tinha um caixa geral lá, controlado por Léo. Controlado por Léo e operacionalizado por quem? Operacionalizado pela área de controladoria. Aí eu não sei exatamente como é que se fazia essa distribuição. Tá certo. Em alguns casos pontuais, eu tinha algum conhecimento, mas no todo não. Ok. Que casos pontuais seriam esses? No caso de outros contratos, Petrobras eu tive conhecimento, pagou tal fornecedor aqui, mas no geral, controle dessa conta, eu não tinha. Controle no sentido de decidir quem pagava, como era feito? Se é oficial, se é via caixa 2, aí eu não sabia. Tá bem. Não era minha atribuição. Definir. E esse caixa geral era formado por obra só da Petrobras ou... Não, várias outras obras. Caixa geral, o PT. Tá bem. Várias outras obras. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. O senhor gostaria de falar alguma coisa ainda no final do seu depoimento, ou, Sr. Jornal? Excelência, eu só gostaria de ratificar o meu compromisso, o meu propósito de colaborar com todo e qualquer fato que eu tenha participado. Eu tenho esse compromisso com a justiça, independente de acordo ou não acordo. Essa é uma decisão que eu tomei na minha vida. Tá certo, Sr. Jornal. Agradeço as suas considerações finais. E eu declaro, então, encerrado o depoimento do Sr. Jornal. Agradeço as suas considerações finais.